Oi, oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina skincare para dia e a rotina para noite. Tô colocando o cabelo na touca aí, porque eu tenho acabado de finalizar. E aproveito pra pedir a vocês, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, que vai estar me ajudando bastante. E você vai ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. E aí eu já começo umedecendo o rosto, né? Pra receber o sabonete. E hoje eu vou estar usando esse sabonete da DALF. Sabonete de gel limpeza diária. Ele é de limpeza diária, tá gente? Você pode usar todos os dias, como o nome já diz. Mas eu não uso todo dia, porque pelo menos duas ou três vezes na semana eu uso sabonete esfoliante. E aí você pega uma quantidade pouquinho, assim, igual a que eu mostrei aí pra vocês. Espalha por todo o rosto e vai massageando, fazendo movimentos circulares. Depois é só enxaguar e eu pego a toalha pra dar umas batidinhas assim na pele, pra tirar o excesso de água. E agora eu venho com hidratante. Vou usar esse hidratante em gel da Nivea, que é de pepino e ácido hialurônico. Eu não acho ele tão baratinho assim não, tá gente? Mas ele rende bastante. Quando eu comprei ele, acho que ele foi uns R$23,00 por aí. E aí eu espalho, né? Eu peguei só um pouquinho, espalho por todo o rosto e desço pro colo. Aí, gente, na própria embalagem do produto vem dizendo que você tem que esperar 60 segundos, né? Pra ele secar e a pele absorver. Só que aí eu não tenho paciência e eu tento fazer as coisas o mais rápido possível. Vai ficar de Luan. E aí eu fico tentando abanar aí, como eu tô fazendo com a toalha, pra ele secar mais rápido. E aí, gente, secou o produto. Vamos pra próxima etapa, que é a proteção. Vou tá usando esse protetor solar. Ele é facial, tá? Da Sunless, patro de proteção 50. Eu já mostrei ele aqui no canal várias vezes. Tem um tempão que eu tenho ele. Porque ele rende bastante, né? E aí eu peguei essa quantidade aí que eu mostrei pra vocês. Que ainda foi um pouquinho demais. Espalho por todo o rosto, desço pro colo. E aí ele seca bem rápido, tá, gente? Esse protetor, ele seca bem rápido. E aí, se eu espero secar, lavo a mão. Que eu lavo depois de passar qualquer produto, eu lavo. E agora vamos ficar a última etapa. Que é onde eu passo esse balme labial da Ruby Rose, né? Da linha Ruby Skin, de proteção urbana. Ele é um balme, tá, gente? Que eu lembro que eu falei em outro vídeo que ele era protetor. Mas ele é um balme que tem fator de proteção 15. Mas ele não é protetor. E aí eu vou retocando ele durante o dia, tá, gente? Eu vou passando. Não passo só aí nessa hora do skincare, não. E é isso, gente. Essa é a minha rotina skincare do dia. Eu faço ela de manhã quando eu acordo. E à tarde, depois do banho. Como eu já tinha falado em outro vídeo. Hoje minha rotina skincare se resume apenas em limpeza, hidratação e proteção. E é isso, gente. Agora vamos pra rotina da noite. Aí eu já tava me arrumando pra dormir. Colocando o cabelo na touca. E aí, gente. O mesmo procedimento. Mudei esse rosto pra receber o sabonete. Vou estar usando dessa vez mais um sabonete da Adalphi. Sabonete de gel limpeza diária também. Só que esse é anti-acne. Como eu já disse, né? Não uso todos os dias. Porque eu gosto de usar também sabonete esfoliante. O mesmo procedimento. Pega um pouquinho. Espalha no rosto. Faz movimentos circulares. E aí, enche a água. Seca. E eu seco com a toalha batendo bem no vizinho. E aí, nós vamos pro serum. Eu estou usando esse da Ruby Rose. Também da linha Ruby Skin. Que é o Serum Boost Hidratante. E aí, eu espalho três gotinhas pelo rosto, gente. E é só espalhar. Só espalhar. Eu espalho no rosto. E também desço pro colo. E aí, vou espalhando, espalhando até secar. E aí, nós vamos pra última etapa. Que é o Balmy. Que é o mesmo que eu mostrei anteriormente. E aí, não tem segredo nenhum, gente. É só passar. E agora, vamos para o cheirinho. Que é esse Body Splash da Giovanna Baby. Que eu já mostrei lá aqui pra vocês. Inclusive, não é como é o que comprem. Look escolhido para a noite. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal se for novo por aqui. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.